Mas agora eu já quero voltar com o programa, trazendo detalhes de mais duas operações que aconteceram no Estado. A primeira que eu mostro foi da Polícia Federal. Operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Nove mandados judiciais foram cumpridos no Estado de Minas Gerais, sendo três na nossa área de cobertura. Aliás, foram quatro na nossa área de cobertura. Não, três mesmo, tô confundindo tudo. Foram quatro na zona da mata e três na nossa área de cobertura. Dois em Cataguase e um em Mercês. O Vinícius Ramos conversou com a delegada da Polícia Federal em Juiz de Fora e vai trazer os detalhes pra gente. Põe no Cidade. Foram mais de 140 mandados de busca e apreensão expedidos a nível nacional. Policiais federais cumpriram as ordens em diferentes estados do Brasil. Três cidades da zona da mata mineira tiveram alvos. Foram dois mandados cumpridos em Cataguases, um em Araponga e um em Mercês. Esses seriam os endereços de quatro pessoas investigadas por armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infanto-juvenil. Entre elas, está uma mulher. O objetivo dessa operação era justamente identificar pessoas que possuíam grande quantidade desse material e que compartilham esse tipo de material nas redes. Os peritos vão buscar saber se os investigados também estariam por trás da produção dos conteúdos sexuais com menores. A Polícia Civil de Minas Gerais se empenhou em colaborar com a coleta de provas. Entre os próximos passos dos investigadores, está a desvendar se os acusados têm ligação entre si. Eles transitam esse material, não necessariamente se conhecem. Muitas vezes participam de grupos e, por um interesse incomum, compartilham e trocam esses materiais nas redes. A operação, batizada como terabyte da sequência, é uma série de prisões de abusadores virtuais no país. De acordo com a Polícia Federal, de dezembro de 2023 a agosto deste ano, 1.291 investigados por crimes sexuais contra menores na internet foram parar atrás das grades. Desses, muitos foram detidos durante ações conjuntas da PF com as Polícias Civis dos Estados. Segundo a delegada-chefe da Polícia Federal, em Juiz de Fora, uma segunda fase da operação deve ser realizada para identificar vítimas e descobrir como os abusadores agiam. Com o desdobramento das investigações, entraram essas outras vertentes, né? E identificar se eles ludibriavam vítimas, se as vítimas tinham ciência, qual era a forma de cooptação dessas vítimas para essa forma de delito. Isso é muito importante porque o abusador, ele não é apenas aquele que comete o ato em si, aquele que encontra com a pessoa e comete pessoalmente. Não. O abusador é qualificado também aquele que armazena, aquele que compartilha, aquele que vende, aquele que alicia, aquele que está envolvido nessa onda, nessa rede criminosa que expõe e prejudica tanto crianças, adolescentes e até adultos no país. Que operações como essas sejam feitas cada vez mais. Olha que belo trabalho, que belas imagens, inclusive, que nós temos desse trabalho da Polícia Federal. Pode ter certeza que outras regiões também vão receber a visita da Polícia Federal numa operação desse tipo. É questão de tempo.